Hello todo mundo, eu sou a Lana Evelyn do blog Mina Caprichosa e hoje eu estou aqui com mais um vídeo pro Veda Melisseiro, vídeo todos os dias no mês de julho aqui no canal e se você não é inscrito já se inscreve, deixa seu like e me segue em todas as redes sociais que é arrobaLanaEve. Dito isso, vamos para a resenha. A resenha da vez é a resenha Billy Creepers. Essa Melissa foi relançada porque já teve um modelo Billy Creepers que é muito antigo, inclusive eu tenho o meu é focado, ele está super velhinho, mas já teve esse modelo Billy Creepers daí eles relançaram, deram uma repaginada na coleção Open Vibes. O valor dela é R$180 e ela veio da numeração que vai até o 44 nas cores preto, bege, bronze e chumbo, tá? São quatro cores. E agora eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho duas cores. Primeiro eu comprei a preta, porque como eu falei, a minha preta que é bem antiguinha, eu acho que é da coleção Cine Melissa, é a flocada, ela já estava desflocando. Então, primeiro eu ganhei a preta e depois, mais recentemente, eu ganhei a bronze, tá? Então, a preta é preto opaco, na verdade, é aquele preto que... aqui, ó. Ou melhor, assim. Ela é assim. Aqui tem o Mzinho, tá? Essa preta e o solado, ele imita meio pedra, olha só. Mostra mais de perto. É um... Fala que é preto opaco, mas ele é brilhante. O opaco é só aqui mesmo, tá? Ó. Aqui, tá? E é aquele preto. A minha já estava um pouquinho riscadinha aqui, mas, assim, esse modelo, todo mundo precisa ter, porque é um modelo que dá pra usar muito e dá pra usar com tudo. Então, ele é um modelo bem coringa, então, super recomendo. Se você não gosta de tantas outras cores, essa cor preta aqui é clássico. É clássico e, tipo, você tem que ter mesmo, porque ele é super coringuinha e dá pra usar muito. Só tem dois passadores aqui, tá? São só dois e você consegue tirar o cadarço, tá? Diferente de alguns outros modelos que você não consegue tirar. Aí, eu também tenho o bronze, que é esse daqui, tá? Na verdade, o bronze, ele tinha sido o meu primeiro amor. Quando eu vi o bronze, eu já me apaixonei, mas o preto eu posso usar muito mais. Então, o preto eu precisava do preto primeiro, porque ele dá pra usar mais, e depois eu ganhei o bronze, que é esse daqui. Ele também tem o... Na verdade, a cor que tá é cobre preto. Cobre preto. Eu falo bronze, mas é um cobre, tá? Bem aquele tom de fio, assim. Tá? Então, ele é assim. Aqui, ó, o fosco. E tem dois passadores também, tá? Olha o seu lado, que eu não mostrei, mas olha só. E ele é assim. Aqui ele tem o detalhinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Eu acho que o bronze dá pra ver melhor, porque o preto... Por ser preto, ele não aparece tão... Mas olha só o detalhinho, com dois passadores aqui. E o que acontece? Diferente dos outros modelos, não é costurado essa parte aqui, ó. Tá vendo? Como vocês podem ver, ela baixa, ó. Ó. Tá vendo? Ela não é costurada, essa língua aqui, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver muito bem. Mas ela não é costurada, ó. Ela vem até uma altura aqui. E é assim. Tá? E ele é muito lindo. E agora eu vou mostrar pra vocês como esses dois ficam nos pés. Olha só. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se vocês puderam ver como eles ficam nos pés, eles são muito lindos, gente. Eu tô apaixonada, na verdade eu queria ter todas as cores. Esse, com certeza, é um dos meus modelos favoritos e a minha nota pra ele é nota 9. Ele não machucou meu pé, não fez calo no meu pé, nem nada. Diferente dos outros, geralmente quando eu uso a Melissa uma primeira vez e eu uso bastante, ela faz um calinho atrás e depois não faz mais. Mas esses aqui eles não fizeram nos meus pés, então são confortáveis pra usar com meia, com meias calças, sem meia. Eles são muito confortáveis, são super coringas e eu super recomendo. Eles são lindos. E eu sou apaixonada por esses modelos. Eu acho que eu já tenho 5 entre Billy Creepers e Grant. Eu já tenho 5 nesse estilo aqui porque eu gosto muito desse sapatinho, como falam por aí alguns amigos meus, chamam de sapatinho do Michael Jackson. Mas eu gosto muito, eles são muito lindinhos. E eu super recomendo. Se vocês gostaram dessa resenha, não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar nos comentários aqui. Ah, uma coisa importante. Eu comprei o meu número mesmo, que é o número 36. Eu acho que esse você tem que comprar o seu número. Não compre 37 porque ele pode estar saindo à frente do seu pé. Você pode também, sei lá, não é... Não é um modelo que dê pra você comprar uma numeração maior ou menor. Então tem que ser a sua numeração mesmo, tá? Então, o meu 36, todos os meus são 36. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês gostaram, me deem o seu like, se inscrevam no canal, acompanhem as redes sociais e o blog. Um beijo melisseiro e até o próximo VEDA. Tchau!